E recebeu alta no fim da manhã de hoje a menina de 5 anos que estava internada na Santa Casa de Arassatuba com suspeita de ter sido picada por um escorpião. Ela deu entrada no hospital ontem. De acordo com a unidade, a criança passou por exames clínicos, mas o resultado ainda não saiu. E a Santa Casa confirmou nesta quinta-feira que o menino de 2 anos foi realmente picado pelo animal peçonhento na creche Casa da Criança, que é conveniada com a Prefeitura de Arassatuba. Ele também recebeu alta hoje de manhã. Além desses casos, a Prefeitura confirmou a morte de uma menina no último fim de semana pela picada de escorpião. Uma morte ainda continua sendo investigada e outros dois casos foram descartados.